Em Aracatuba, muita gente que necessita de atendimento médico procura direto o pronto-socorro, sem recorrer à unidade básica de saúde. Mas quem vai ao UBS tem que enfrentar a falta de médicos. Tudo isso acaba sobrecarregando o PS. Um levantamento mostra que seis em cada dez pessoas que procuram o local não estão enfrentando uma situação de urgência ou emergência e deveriam passar primeiro pelo posto de saúde mais perto de casa. Não dá para brincar com a saúde. E todo desconforto é um alerta para algo que pode estar errado no organismo. No entanto, não é por isso que, ao menor sintoma de dor, o melhor a fazer é correr para o pronto-socorro. Acordei hoje com sintoma duvidoso, febre, dor, alguma coisa diferente. O recurso que eu tenho hoje é pronto-socorro. Está correto isso? Em partes. Pronto-socorro é urgência e emergência. São aquelas causas que necessitam desse atendimento dessa forma. E onde esse paciente deveria procurar? Nas UBSs, onde você tem médicos, clínicos gerais capacitados para essa triagem. Se ele atende e julga uma necessidade de encaminhamento, ele encaminharia para o pronto-atendimento. Esse seria o caminho natural. Um levantamento em resposta ao requerimento feito a pedido do vereador Flávio Salatino, aponta que de cada 10 pessoas que procuram o pronto-socorro de Aracatuba, 6 não estão ali por estar em uma situação de urgência ou emergência e deveriam buscar atendimento em unidades básicas de saúde. As principais causas são tosse, dor de garganta, dor nas costas, diarreia, vômito. Isso não é urgência, nem emergência. O maior registro de atendimento do pronto-socorro de Aracatuba, com 31,29%, são de causas desconhecidas. Ou seja, são pessoas que chegam ao PS e saem de lá sem terem o diagnóstico. Onde eu posso recorrer? Eu, enquanto população, eu não tenho convênio médico. Onde eu vou? Pronto-socorro. O que faz você aumentar o volume de atendimento aqui, a qualidade aqui do pronto-socorro é muito boa, a estrutura física é muito boa. Mas se você demanda muito atendimento, você começa a perder qualidade. Por cultura, falta de informação e até falhas do sistema público de saúde, a população conta com a emergência como uma primeira opção de atendimento médico. resultado, corredores lotados e longas filas de espera. E nem sempre as queixas apresentadas são de fato urgentes. Eu vim porque eu tô com uma dor nas costas, né, lombar, uma dor lombar, que provavelmente deve ser um ciático. Só me medicaram e me mandaram voltar pra casa. Você mora perto de alguma obessa? Moro. Qual? É... É Alfredo Dantas do Muarama. Por que você não foi pra lá? Lá não tem médico. Pra mim, conseguir um médico... Pra já, sem chance. Paulo, hoje você tá aqui pra acompanhar um parente seu? Isso. O que ele tem? É, tá dando febre. Vocês moram perto de alguma UBS? Moro. Por que vocês não foram lá primeiro, antes de vir ao pronto-socorro? Diz a minha cunhada que ir lá, ele não tô atendendo. Fica difícil? Fica. Ocorrências como essas sobrecarregam o atendimento e acabam representando um gargalo para o acolhimento adequado e no tempo certo do que é uma emergência. A Secretaria Municipal de Saúde reconhece que está mais do que na hora de repensar a forma de atender a população. Essa reorganização precisa ser feita para evitar que pacientes fiquem sem atendimento ou precisem esperar durante muito tempo por uma consulta. Nós já colocamos essa questão no novo chamamento público para o novo contrato de atenção básica para que a gente já inicie com essa nova forma de reorganização, podendo atender tantas demandas espontâneas, que é o que a gente chama, quando eu cheguei e falava, ó, preciso agora, né, como também o segmento das doenças crônicas. Era bem mais fácil, né, era até melhor, né, desafogava mais aqui. Mas, enquanto assim, está complicado. Complicado mesmo, né, olha, sobre a falta de atendimento nas UBS citadas na reportagem, a Prefeitura informou que a UBS do Moarama tem sete médicos. Um era do programa Mais Médicos e se desligou. Os outros dois estão de atestado médico. Na UBS do São Rafael também tem um médico de atestado. A OAS está remanejando médico para atendimento no período da tarde. A Secretaria de Saúde solicitou à OAS que reorganize o atendimento na UBS do Moarama até a volta dos médicos que estão de atestado.